Vamos começar a nossa aula de hoje. Gente, guarda debaixo da mesa, Luísa, faz favor. Gente, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar as minhas mãos para fazer uma oração. No dia de hoje, abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, amém. A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos nossos amigos. Boa tarde, amém. Você, eu vou bem. É isso aí. Olha só. Faltinha, quer saber? Vitória, como está o tempo aí? Tô larado. Ei, tô larado. Hã? Ficou. Se ontem foi terça-feira ou se não... Não. Não. Terça-feira ou se não... Ontem foi terça-feira, hoje é... Quarta-feira. Quarta-feira. Segundo. Quarta-feira. Vinte e cinco, hoje é... Muito bem, Sofia. Vinte e seis. Muito bem, Ido. Hoje é quarta-feira, um dia mais feliz. Quantas coisas bonitas a ti. Eu me disse, do ré, mi fá. Do ré, do ré. Eu sou a família, do ré, mi fá. Muito bem. Agora vamos para a nossa chamadinha. É uma mulher que eu me contaleço. É? O A é uma letra que faz parte do ABC. O A é uma letra que faz parte do ABC. Boa tarde, Ido. Arthur, você não sabe como eu gosto de você. Arthur, você não sabe como eu gosto de você. Como é você, Arthur? Mal? Tudo bem, Ido? Pode ir falar. Muito bem, Arthur. O E é uma letra que faz parte do ABC. Emanuele, você não sabe como eu gosto de você. Emanuele, você não sabe como eu gosto de você. Como é você, Manu? Bem? O E é uma letra que faz parte do ABC. Esther, você não sabe como eu gosto de você. Esther, você não sabe como eu gosto de você. Como é você, Esther? Bem. Então, senta na cadeira, Esther. Esther, eu não sabe como eu gosto de você. O H é uma letra que faz parte do ABC. Emanuele, você não sabe como eu gosto de você. Emanuele, você não sabe como eu gosto de você. Como é você, Esther? O H é uma letra que faz parte do ABC. Luísa, você não sabe como eu gosto de você. Luísa, você não sabe como eu gosto de você. O M é uma letra que faz parte do ABC. Maria... Ah, esqueci de perguntar com o Luísa. Peraí, gente. Luísa, como é você? Tudo bem. Maria, você não sabe como eu gosto de você. Maria, você não sabe como eu gosto de você. Como é você, Maria? Como é você, Maria? Ah, então tá bem. Ah, então tá bem. Como é você, Sofia? Bem. Muito bem. O T é uma letra que faz parte do ABC. Hotel, você não sabe como eu gosto de você. Hotel, você não sabe como eu gosto de você. Hotel, você não sabe como eu gosto de você. Como é você, Tel? Tel, como é você? O V é uma letra que faz parte do ABC. Vitória, você não sabe como eu gosto de você. Como é você, Vitória? Dez. Muito bem. O Y é uma letra que faz parte do ABC. Irinovato, você não sabe como eu gosto de você. Irinovato, você não sabe como eu gosto de você. Olha só, gente. A tia está falando sobre as plantas, não é? Pode vir aqui, Nelena. Pode vir um pouquinho. A tia está falando sobre as plantas. Então, a tia vai ensinar uma musiquinha para vocês. E vocês vão ser uma sementinha, sabia? Vem cá, Ana. A Ana vai ser meu modelo, sabe? Aí, a música é assim, ó. Você abaixa, abaixa, Ana. Fica bem abaixadinha. Aí, a tia vai cantar assim, ó. Eu vou crescer. Vai crescendo. Eu vou crescer. Vai levantando, Nelena. Crescer, crescer, crescer. Crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim. Aí, pulando, Nelena. Eu quero trabalhar para meu Jesus sempre. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Gente, a Ana Helena é a minha modelo, tá? Ó, vocês vão fazer igual a Ana Helena. Ó, a tia está filmando a Ana Helena. Todo mundo sai da mesa. Quem tiver na mesa, vamos pro lado. Vamos dançar? Vamos? Vamos fazer. Vocês são uma sementinha. A tia está falando sobre plantas. E agora, as sementinhas são vocês. Abaixa a sementinha. Abaixa a sementinha. Então, na hora que a tia falar assim, ó. Eu vou crescer. Maria, isso, Maria. Vamos, então, gente. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Crescer, crescer, crescer. Crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver, eu quero trabalhar para meu Jesus sempre. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. De novo. Sementinha. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Crescer, crescer, crescer. Crescer para Jesus. E quando eu estiver, eu quero trabalhar para meu Jesus sempre. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Mais uma vez, para acabar? Vai, sementinha. Abaixa. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Crescer, 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 crescer. Crescer para Jesus. Crescer, crescer. E... Não pega mais essa garrafinha. Você tem toalhinha pra você cair. Vem. Helena, senta aqui pra você ver a aula. Senta aqui, ó. Pega o seu cabelo. Essa música cansa, né, gente? Tem que filmar? Não, tem que filmar. Minha mãe não gostou de usar muito caralho. Senta aí, você vai ver. Olha só, gente. Caiu a internet, mas voltou. A planta, gente, ela também cresce igual vocês, sabiam? Ela tem as fases de crescimento. Isso mesmo. Começa o quê? Com uma sementinha, ó. Bem pequenininha. Bem pequenininha, ó. A terra. Já tinha que desenhar os ciclos da planta, ó. Começa com uma sementinha. Bem pequenininha. Depois, o que que acontece? Ela vai criando raiz, a sementinha explodir e ela começa a subir, ó. E aí ela faz o quê? Uma folhinha. Começa com uma folhinha. Depois, a folhinha, ela vai fazendo o quê, gente? Aí! Ela vai criando raiz, ó. E fazendo mais folhinhas, ó. Tá vendo? Depois, ela cresce mais ainda, ó. E aí ela forma vários galhos com várias folhas. Ó, ó. Com várias folhas. Ó, quase uma árvore. Ainda não é uma árvore. Depois, ela cresce mais, ó. Agora ela fica grandona. A raiz é grossa. Vem o calme, igual a ti ensinou ontem. E se forma árvore. Ó. E essa árvore, ela fica o quê? Cheia de folhas. Cheia ou de folhinhas? Cheia de folhinhas. Depois das folhinhas, vem as florzinhas. Vem as florzinhas. Ó. E depois da florzinha, vem a frutinha. Ó. Ó. Vem a frutinha. Vamos parar de conversar, sessão. Vai prestar atenção? Então, vocês também são como uma sementinha. Vocês nascem bem pequenininhos, igual o bebezinho. Vão virarinho. Depois vocês vão crescendo, aprendem a andar. Depois vocês vão para onde? Para a escola. Para a semana. Oi? Para a semana. Espera a amiga voltar. Para a semana. Para a semana. Depois vocês viram o quê? Rapazes e moças, né? Adolescentes, bem espertos. Depois vocês casam e arrumam famílias. E vocês têm filhinhas e filhinhas, né? Depois vocês vão ficando velhos, igual a árvore. E volta a ser sementinha tudo de novo. Tá vendo? Então, isso aqui é o ciclo. É o ciclo da árvore que a tia tá falando hoje, tá? Então, vocês o quê? Nascem, crescem, se reproduz. E depois a gente, infelizmente, a gente morre, né? E vira estrelinha. Aí nasce outra pessoa. É isso aí. Então, a árvore também é um ser vivo, sabia? E a tia vai pedir para vocês pegarem um livro agora. E abram o livro na página 41. Deixa aí, Lúria. É por isso que fica pesado no dever. Deixa aí. O cantinho. Não vai falar o levão toda hora, não. Oi, senão a tia não consegue fazer a matéria. Amanhã a gente vai fazer três meses. Já, Sessô? Sim. Que legal. Olha, na página 41, tá falando sobre essa musiquinha que nós cantamos. Que vocês deram uma sementinha e foram crescendo, né? Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver, não, desse tamanho assim. Eu quero trabalhar para meu Jesus sempre. Por quê? Porque quando a gente cresce... Deixa eu ver. Oi. Eu vou mandar essa folha aí. Olha aqui. Página 41. Não, é essa folha agora. É a página 41. Aí, gente, olha só. Olha esse desenho que está aí. O crescimento da planta, igualzinha a tia fez, olha. Tá vendo? A sementinha. A sementinha. A sementinha. E aí, ela foi o quê? Crescendo e virando uma árvore. E assim é com vocês. Aí embaixo, olha só. Na página 41, Tem várias crianças. Tá vendo? Começa com o bebê. Depois com o menininho. Olha só. Vai colocando o dedinho. Ó. Começa com o bebê. Depois o menininho vai crescendo. Depois ele vai para a escola. Depois ele vira adolescente. Depois ele vira papai. E depois ele vira vovô. Qual dessas crianças ela e você está na fase de crescimento? Qual que é você aí? Ih, não. Isso é o menininho que está indo o quê? Para a escola, né? Não é o bebê. Não é o menininho que não... É o terceiro. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão circular a criança que está indo para a escola. Você não... Eu tinha mostrado isso. É verdade? Eu me tirei. Isso. Vai circular o menininho que está indo para a escola. Ih, não. Esse não. Esse é adolescente. Você não é adolescente ainda. Esse aí. Isso. Pega o seu lápis. E faz um circo. Pega o lápis. 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 Agora nós vamos voltar Agora nós vamos voltar Todo mundo circulou? Deixa eu ver Os de casa Vitória, mostra pra tia Mostra pra tia, Vitória Muito bem, Vitória Esse aí mesmo Deixa eu ver, Tutu Muito bem, Tutu Deixa eu ver, Marinha É você O que a gente vai fazer dessa folha? Ela saiu Ela falou pra gente colocar Vamos voltar na página 28 Vamos andar pra trás agora no livro Lá na página 28 Vamos abrir na página 28 Peraí que a tia, a tia vai ajudar vocês Peraí Agora nós vamos na página 28 Vamos lá Deixa eu ajudar com os amiguinhos da sala Esse livro a gente vai e volta toda hora com ele Agora nós vamos na página 28 Agora nós vamos na página 28 Vamos lá Tchau 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 E o que a tia vai fazer? Tô nem. Oi? Espera que a tia vai falar. Olha só, gente, agora tá mandando a gente cantar outra música. Vamos ficar em pé e vamos fingir que nós somos uma árvore? Deixa eu colocar aqui a câmera pra vocês verem atingir, ó. Espera aí. Ixi, não dá. Deixa eu ver. É, levanta um pouquinho. Pra ver meu corpo inteiro. Tá. Olha só, gente. Mais isso que eu tô fazendo. Mais? Não. Deixa eu ir atrás. Eu tô fazendo também, eu tô com a pia. Ela é ficando mais do tamanho. Olha só, gente, essa música é assim, ó. Todo mundo em pé. É, mas não pode ficar perto, não. Ó, vamos separar aí vocês? Vocês estão muito perto, senão não vai dar pra dançar. Eu tô lá nessa lugar. Isso. Assim, ó. Vamos fazer assim com a mão, ó. Abre o braço. As árvores balançam, balançam, balançam. As árvores balançam, mostrando o amor de Deus. Olha aqui, assim. De novo. As árvores balançam, balançam, balançam. As árvores balançam, mostrando o amor de Deus. A linda flor se abre, se abre, se abre, se abre. A linda flor se abre, mostrando o amor de Deus. Gostaram? Sim. Isso. Então, as árvores, gente, elas balançam. Por quê? Porque elas têm galhos, né? E também o vento vai empurrando elas. O vento empurra elas, isso mesmo. No terceiro dia da criação, Deus fez a terra produzir plantas, flores, árvores e os alimentos das árvores, que foram as frutas, não foi? Os frutos da árvore. Foi. E aqui no nosso livro, observe a imagem. Está vendo a árvore? Mas não pode. Olha aí como ia para a árvore, isso aí. Está vendo? Vocês vão circular os desenhos que estão aqui do lado. Vocês vão procurar esses desenhos que estão aqui do lado. E vão circular aqui na figura. Vai pegar o lápis e vai circular. Na hora que achar o sol, faz um X aqui do lado. Aí já faz um X que achou o sol. Não, não é aí dentro. Do lado, ó. Aqui, ó, na legenda. Achou o sol? Circula, faz um X no sol. A manga. Ih, tem tanta manga aqui. Vai circular todas as mangas, tá? A florzinha azul. Tem que ser a azul. Achou? Faz um X aqui fora. E os girassóis. Achou os girassóis? Faz um X, tá bom? Então, vamos lá. Você vai olhar azul. Vai olhar aqui no círculo. E vai... Não é aí, louco. Mas não presta atenção. Você vai circular no desenho. É aqui que você vai fazer o X. Tá? É, você achou o sol? Não, faz um X aqui fora. Não, vai ter que ser todas. Tem que circular todas as minutinhas. Oi? Ok. Oi. Onde foi? Você vai ter que circular todas as minutinhas que estão lá. Não, mas tem que circular esse aqui primeiro. E tem a mão. O lápis de estreia. O lápis primeiro. O lápis de estreia. O que você vai fazer o X? Vai, faz um X. Tem sol. Faz um X. Onde tem sol aqui dentro. E vão circular todas as minutinhas. Então, vai circular. E no narco, aqui. Só você faz assim, ó. Faz um X. Ó. Aqui outra. Entendeu? Mas esse lápis aí tá ruim. Pega o lápis. Será que você não tá enxergando? É. Faz um X. 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 Vai circular todas, tá? Tem várias aí dentro, ó. Tem mais uma aqui. Tem uma espantinha. Aqui, ó. Vai circular aqui dentro, tá? Todas as minhas. Aqui é a outra, não é? Tá? A gente consegue ver. Porque tá brilhando, né? É. Se vocês quiserem usar a canetinha pra circular, pode, tá? Eu quero ver o que. Nossa, tá bom, meu amor de amor. Olha aqui. Acabou tudo? Tá bom? Tá bom? Já solta. Já, já. Tá bom? Circular também. Vai circular o girassol também. Vai circular o girassol também. Vai circular o girassol também. Vai circular o girassol, porque eu não aguento mais esse lápis de escrever, porque torna... Hoje nós estamos falando do terceiro dia da criação. Que foi o quê? Quando Deus criou as flores, os frutos... Não, vai esperar. A Tina não falou. Vai esperar agora um pouquinho, tá? Nós vamos o quê? Nós somos os mordomos do Senhor. Nós devemos cuidar da natureza, cuidar das árvores, né? Por quê? Comer frutinha que Deus deixou pra nós. É, faz um X na história. É isso aí. Isso. Isso. Essa mesmo. Tem florzinha nas mãos de dentro. Então, se for a florzinha aqui. Isso, Marilu. Vai ser a página 52. Segura aqui, essa criança de baixo. Tem que tirar o girassol aqui, né? Tem que tirar o girassol. Tem que tirar o girassol aqui, ó. Agora, Té, você vai... Não faz. Espera, eu vou explicar. Eu falei pra não fazer, Esté. Eu já vou aplicar a comida. Agora é só pra ver, só. Tá vendo só a comida. Tá assistindo. Tá assistindo, ó. De novo? Aí, não fui. Então, vai. Agora, você vai achar os pênininhos, ó. Não vai. Não vai se pular também. Tá bom, Léo? Agora é a página seguinte. É assim, ó. Isso. Muito bem. Só a churra, tá assistindo. Só a churra, tá assistindo. A churra que tá acabando. Calma. Já acabaram em casa? Porém. Muito bem, Tutu. Parabéns. Tutu, pode abrir o livro agora na página 52. 52. 52 agora. Depois, depois, Irui. Isso. Agora você vai abrir na página 52. Deixa eu te ajudar. Ajuda, não é? Ajuda. Espera aí. Espera a tia, hein. O que é isso? Eu vou scotter um pouquinho. É, é, porque... E, é, é, que... Eu vou ligar a sombra de corretas. Ela vai colocar os pênininhos. Essa pênininha, a pênininha, a pênininha. Eu não. Você se colocou com o... Tem que tirar as frutinhas também. Eu já se coloquei. Vai ficar mais forte que eu tô vendo. Eu tô com essa frutinha todinha que tá vendo. Ih, quebrou? Quebrou não. Você vai botar ele? Pode. Deixa eu ver, Vitória. Mostra pra tia, Vitória. Deixa eu ver, Vitória. Muito bem, Vitória. Isso aí. Parabéns. Maria, você já circulou, Maria? Parabéns, Maria. Agora Vitória e Maria. Abre na página 52. Páginas 52. Oi, Vitória. Traz seu livro aqui, Patinha. Abriram a página 52 e guarda sua tesoura. Não pedi tesoura. Não pedi tesoura. Não pedi tesoura. Não pedi tesoura. Traz aí o livro, Patinha. Pega aquele livro que tá lá em cima daquela mesa lá pra te ver também. Tem que esperar. Tem que esperar. Tem que esperar. Tem que esperar. Olha só, gente. O que que vem aqui nessa página, hein? Frutas. Frutas. Quem trouxe a fruta que a tia pediu hoje? Eu! Vocês em casa separaram a frutinha? Eu separaram. Eu separo e maçã. Eu separo e maçã. Tá, peraí. Não. Vocês aqui agora não, tá? Primeiro é o de casa. Depois que nós vamos fazer aqui na aula, tá? Uva e maçã. Isso aí. Deixa eu perguntar. Ô, Arthur. Arthur, mostra pra gente qual fruta que você separou. Mostra pra tia, Tutu. Simão e maçã. Abre aí o microfone, Tutu. Eu trouxe. Eu trouxe maçã. Eu trouxe maçã. Eu trouxe maçã. Eu trouxe maçã. Gente, o que não viu, Arthur? Fala de novo, Tutu. Eu trouxe maçã. 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 Maçã e banana. Muito bem, Arthur. Arthur, olha só. Arthur. Você vai pedir a ajuda da mamãe? Você come com casca, Tutu? Tá lavada? Tá? Ô, Manoel! Ô, Manoel! Ô, Maria! Qual fruta que você separou? Banda! Banda, que delícia! Mostra pra gente! Mostra pros amigos, sua manga! A minha mãe tá buscando! Eu vou tomar seu lápis! Oi? Vitória, você separou o que, Vitória? Uma banana! Uma banana! Então, aqui no livro, vamos olhar pra mim... Isso! Que delícia, Maria! Mas antes da gente Degustar essas frutas maravilhosas... Vamos fazer a atividade da página 52! Senta na cadeira! Eu posso! Eu posso! Serão ricas em vitaminas! Teté, senta! Senta! Peraí, gente! Só um minutinho! Senta, Teté! Ela vai pegar! Ela vai pegar! Eu amo! Eu já vi um vídeo? Fala! Olha no livro! Agora é hora de olhar no livro! Olha só! E não é hora de conversar! Então, no terceiro dia da criação... Deus criou as frutas, né? As árvores... E nessas frutas, Deus colocou vitaminas, sabia? As frutas são ricas em vitaminas... E ajudam o nosso corpo a crescer saudável... E com saúde, sabia? Olha como ficou bonita essa salada de fruto! Olha aí pra vocês verem! Hum! Que delícia, ó! Existem muitas frutas! Existem várias! Olha como que Deus... Ele pensou em tudo! As frutas, cada uma tem um cheiro... Eu amo também! Você cai na mão, eu tô comendo, tá? Só que ela desligou a câmera! Uma é... Uma é... Uma é da ourocinha... Uma é... Tem pra gente falar junto com os amigos... De cá! Gente, e a Sofia tá falando... É verdade, olha só! Cada fruta tem sua individualidade... Vamos parar de bater na mesa? Cada fruta tem uma cor... Cada fruta tem um sabor... Você não vai comer uma manga com gosto de banana... Não! Você não vai comer um morango com gosto de abacate... Não! Não! Cada uma também... Deus pensou no princípio da individualidade... E cada fruta também tem sua individualidade... E cada fruta também... Olha aqui embaixo... Nós temos uma maçã... Uma banana... Uma pera e uma abacaxi... Será que vocês conseguem ligar a fruta na sua sombra direitinho? Então, podem ligar! Vamos ligar aqui... Cada fruta na sua sombra... A neném! Muito bem, Maria! Muito bem, Tutu! O Esté, põe o livro na mesa... Pra você riscar bonitinho... Muito bem! Muito bem! Isso aí! Vocês que estão em casa... No final da aula... Vocês vão fazer o quê? Não é agora, tá, gente? Porque a gente ainda tem folhinha pra fazer... Isso, Manu! Muito bem! Vocês vão fazer... Quem separou mais de uma fruta... Vai fazer uma salada... Muito bem! Muito bem, Té! Muito bem! Sim! Vocês vão colocar... No potinho... Tutu, você já está comendo? Ô, Arthur! Fala comigo! Acabou que achei... Eu comendo! Tutu, fala com a tia! Qual frutinha que você está comendo? Essa fruta que você comeu, Arthur... Ela é docinha ou ela é azida? Docinha? Muito bem! Depois a tia resolve... Muito bem, Tutu! Vitória! Você já comeu sua banana? Conta pra tia! Você já sabe comer banana de novo! Isso, Vitória! Vamos comer frutinha! Vitória! Fala pra tia! A banana, ela é doce? Ou ela é azida? Fala docinha! 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 Já, Maria? Começou a manga? Assim que vocês terminarem de comer a frutinha, fala com a tia, tá? Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! E aí Maria, essa manca que você está comendo, ela é... Eu adoro manga também, Narinha. Eu gosto muito de manga. Oi? Eu toquei. Já acabou? Tutu, então você pega essa folhinha aqui agora, ó. Eu tenho, eu toquei. Você pega essa folhinha, essa folhinha. Você comeu a banana? Fala para a tia. Acabou de nada. Pode. Você já comeu a banana, Vitória? Fala já. Então pega essa folhinha aqui agora, Vitória. Essa folhinha aqui, tá? Vamos esperar a Maria terminar de comer a manguinha dela, tá? A tia está esperando agora a Maria terminar. Tá gostoso, Maria? Hum, delícia, hein, Maria? Que cor que é a manga, Maria? Deixa eu dividir ao meio de ver. Eu acho que é amarelo. É amarelo, é isso mesmo. É amarelo. Ai, que delícia, Maria. Minha boca vem cheia de água. Que delícia. Tia, tem que fazer a folha aqui? Não, calma. Calma, que a tia ainda vai explicar. Vamos esperar. Ainda estou brincando. É, vamos esperar. Vamos brincar. Vamos brincar. Eu estou brincando. Essa aqui, né, que eu vi pra você falar depois? É. Não, eu não vou brincar. Essa aqui, né? Não, eu não vou brincar. Tá bom, amor. Não, eu não vou brincar. Não, eu não vou brincar. Vamos esperar a Maria que virar. Pode que tá. A Mônica e o segurador. Olha só, quem já comeu a frutinha, pode pintar a Mônica e o Cebolinha. Depois a tia vai falar embaixo o que é que é pra fazer. Agora pode pintar a Mônica e o Cebolinha, tá? Tá, Vitória? Pode pintar a Mônica e o Cebolinha. O que que eles estão fazendo, gente? Eles estão plantando uma árvore. Olha lá. De verdade. De verdade. Isso aí. E aqui embaixo tem três vasinhos, olha. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fingir que vocês plantaram uma árvore dentro do vasinho. Uma flor. O que vocês quiserem. Cada vasinho, vocês vão desenhar uma flor diferente, tá bom? E vai pintar. Como se vocês estivessem plantando, tá bom? Com muito capricho, com mordominha. Vamos fazer dentro do desenho. E vamos fazer a florzinha aí, ó. Dentro do vasinho. Falou, tia. Falou, tia. O meu... Falta, tia. A tia vai desenhar. A Vitória não levou a folhinha? Tia! Não, tia. Ela tá aqui. Olha só, tia da Vitória. Deixa eu te perguntar. Deixa eu perguntar pra tia da Vitória. O primo dela veio hoje na escola? Vem. Eu acho que veio. É porque... Então, acho que a Vitória não pegou a folhinha. Eu vou pegar essa folhinha, vou pôr dentro da pasta dele. Vocês pegam aí. Cavião. Mas dá pra você fazer três vasinhos também pra ela, ó. Pra ela desenhar a florzinha, tá bom? Porque a gente tá trabalhando com o meio ambiente. A florzinha é do jeito que você quiser, tá, Lana? Tá. O quê, Tutu? Fala, Tutu. Pede ajuda com a mamãe aí. A sua foi, Tutu. Nossa, que ficou. A sua foi, Tutu. Pede ajuda com a mamãe aí. Eu fiz uma bagunça aqui, pra procurar. Eu não achei, Tom. Eu não achei, Tom. Pede ajuda com a mamãe aí. Você tá amassando todinha. Pede ajuda. Olha aí que você tá amassando as cores. Aqui, não é essa daqui, não? Vaso? Não. Essa aqui? É isso. Que bagunça que você fez aqui, meu filho. Tá amassando as cores tudo. Calma, que eu vou te ensinar o que eu vou fazer. Eu vou te ensinar o que eu vou fazer. Essa aqui. Essa aqui, Júlia. Achei, já. Semana passada, sim. É pra ele fazer o quê aqui? O que tá aqui na hora? Nossa, Arthur, que bagunça que você fez aqui. Eu vou fazer a população. Estou tudo a coisa. Olha, você me espera. Eu tava subindo. Saiu a internet. Minha culpa tá ligada. A Flaviana sumiu. Porque eu... Oi, Júlia. É porque a internet tá caindo. Se eu desligo, ela não cai. Pode falar, Júlia. É pra essa... É pra ter um vasinho. É que eu não tava aqui na hora. Aqui. Tá bom, filho. Tá travando. Tá travando. Porta. Já ficou melhor? Já tava bom. Tava ruim a... Tava ruim a... Não tava... Tá travando. Vamos esperar, filho. Tava ruim a... De 8. De 8. 2 de 24. De 8. Voltou, Júlia. Se eu deixar ligada, tá caindo. Não sei por quê. Voltou. Ele vai fazer o quê? Cada vasinho desse Ele vai fazer uma florzinha diferente É como se ele estivesse plantando uma plantinha Tá bom? Tá bom Então tá Obrigada Nada Obrigada 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 Quem aí de casa O que é isso, Tutu? Tá de capacete? Tá de capacete, Tutu? Tutu, tá de capacete? Tá, mas pode ficar aí Olha só Ai, Jesus Pera aí, Té A tia já vai Olha lá Viu? Agora vocês viram, Tutu vai sentar Que lindo, Maria Parabéns, Maria Senta lá, Té Não acabou ainda não Falta aqui, ó Todos Gente, olha Maria Que florzinha linda que você fez Que plantinha linda que você plantou Parabéns, Maria Deixa eu ver o seu, Tutu Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo Agora você vai pegar essa folhinha aqui, ó Olha E espera a tia Essa folhinha que tem que pegar Essa folhinha E espera a tia Mas já caiu Ela tá de janelinha Por isso Daqui um dia que você vai estar de janelinha também Ela também vai ganhar dinheiro, sabia? É? E ela te deu o quê? Dinheiro Vou comprar Dois brinquedos Do Na memória E pedir pintar de unicórnio Legal Vitória, você já fez? Mostra pra ti Já te ia ver, Vitória Muito bem, Vitória Parabéns Ô tia Ô tia, Vitória As atividades dela foi sim Que a auxiliar falou Que colocou na pasta Deve estar na casa dela Ah, então deve ser que ficou na sua avó Ele não manda É, deve ser isso Tá? Eu falei mesmo Que foi sim Agora Vai ser essa aqui, ó Tá Vou ver se veio Vai ligar Vai ligar as partes da árvore Conforme o desenho que tá aqui Qual é esse primeiro desenho, gente? Gente, olha aí, Bufolinho Qual que é o primeiro desenho? Aham A raiz Então vocês vão ligar até na raiz Qual que é o segundo desenho? A flor Vai ligar, né? Vai ligar na florzinha Qual que é o terceiro desenho? A folha Aí vai ligar até na folhinha O caule O que é o caule, gente? A tia falou ontem Que sustenta isso Que sustenta a árvore Vai ligar no tronco E o fruto? Vai ligar na fruta E vai pintar bem bonito pra tia, tá? Nossa, parece uma coisa de abelizinho Olha Isso Colinha Agora tem que pintar, tá? A mão A mão A mão Já tava pintando A mão 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 O Maria Agora tem que pintar, tá? Maria Já tinha a ver Tia Fabiana Já tinha a ver, Tutu Eu adoro Agora pinta aqui Tutu Deixa a tia ver Muito bem, Tutu Ficou lindo, Tutu Ficou muito lindo Tá travando aqui, Tutu Tutu, agora é essa folhinha aqui, ó Você vai olhar o desenho que tá aqui nesse quadradinho E vai ligar na árvore Agora você vai ligar, você vai olhar esse desenho que tá aqui no ladinho E vai ligar aqui, ó A raiz, você vai trazer aqui na raiz A flor, você vai ligar na florzinha A folha, você vai ligar na folhinha O caule, você vai ligar aqui no quadrado E a frutinha no frutinho Tá bom, Téo? Tá bom, Tutu? E depois você vai pintar bem bonito pra tia Tio Perú, Tio Perú Tio Perú, Tio Perú Tio Perú, Tio Perú Desce, desce O quê? Quando o papai acabar Ai chichi, chichi O que? E eu vou fazer assistir. Só que na hora que você voltar pra câmera, você volta por trás pra arrumar sua roupa. Não volta pelada na frente da câmera. Ali, ali! Vai, ali! O que? 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 Eu não quero que a vitória... A ganhar a vitória tem que ir... Posso ficar aqui o de verde? Posso? Não. Não. Ele está tudo em verde. É um golaço verde! Verde. Prontinho, já pintei a árvore. E agora? Já deixa eu ver, Maria. Maria. Muito bem, Maria. Parabéns, Maria. Maria, por hoje é só, tá, Maria? Tchau. Tchau. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Tchau, Maria. O quê? Você já acabou, Ritô? Oi? E você tava na flor? Então ela vai ter que fazer depois, tá? Você fala pra eles a folhinha que eu fiz, que aí eles vão fazer com ela lá na casa dela e trazer pra minha mãe sexta. Tá bom. Tá? Agora o dia dela é sexta, tá bom? Tchau, Ví. Tchau. Agora vocês vão comer a fruta. Antes do lanche, que aí já é duas e meia, dá tempo. Vocês vão comer a fruta. Tchau. 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 Eu acabei de afastar. Não, Dinha, não. Eu tô vindo. Não. Arruma direito, Dinha. Flavia, o Arthur já acabou. Já tinha feito, Tu. Tá, peraí que a tia vai ver. Sim. Parabéns, Tutu. Ficou lindo, Tutu. Parabéns, Tutu. Tutu, por hoje é só, tá? Tchau, Tutu. Oi?